A Casa é Sua de hoje é, olha, uma data comemorativa e um alerta para você que faz uso do tabaco, porque hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado no dia 29 de agosto, uma data instituída em 1986 pela Lei nº 7.488, criada com o objetivo de conscientizar e mobilizar a população sobre os riscos decorrentes do uso do cigarro. Jussara Ribeiro tem 43 anos, está prestes a se formar como pedagoga. Ela conta que começou a fumar ainda na sua adolescência, quando tinha 14 anos. Em 2014, ela perdeu duas pessoas da sua família devido ao uso do cigarro. Foi onde ela decidiu mudar os seus hábitos e procurou um posto de saúde para participar do programa de antitabagismo. Aí comecei a participar do programa, comecei a fazer encontros com o psicólogo, e aí onde foi que eu fui medicada, primeiramente comecei com o remédio para a ansiedade, e aí onde foi que depois eu apliquei o adesivo. Só que o adesivo, ele me deu uma alergia. Assim que eu apliquei ele na pele, me deu uma grande alergia. E aí onde foi que eu não pude continuar com o tratamento do adesivo. Aí, o que eu fiz? Só que ali, naquele momento, eu não usei como desculpa o adesivo. Ah, não, eu não consegui ficar com o adesivo, então eu vou tirar, mas eu vou continuar fumando. Não, eu o que eu fiz? Eu falei, tá bom, eu não consigo usar o adesivo, mas a partir de hoje eu não coloco mais o cigarro na minha boca. Foi uma decisão que eu tive no dia 31 de janeiro de 2014. A partir daí, Jussara já conseguiu ver uma grande diferença na qualidade de vida. A diferença, você já vê nos primeiros dias que você para de fumar. Você acorda com uma disposição que você tinha esquecido que você tinha antes, antes que a gente começou a fumar, né? Então, você acorda com uma disposição, o paladar muda, ao subir uma escada muda totalmente a sua respiração. Então, é uma transformação extraordinária quando a gente para de fumar. É assim, você tem uma nova vida. O Dia Nacional de Combate ao Fumo tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. A data foi instituída pela Lei de Número 7.488, de 1986. O tabagismo é uma das principais causas evitáveis de doenças e mortes em todo o mundo. Ele está associado a uma ampla variedade de problemas de saúde, incluindo doenças cardiovasculares, câncer, doenças pulmonares, crônicas e complicações durante a gravidez, entre outros. Além disso, o fumo passivo, que ocorre quando pessoas não fumantes são expostas à fumaça do tabaco, também pode causar sérios danos à saúde. Após ser absorvida, a nicotina atinge o cérebro entre 7 e 19 segundos, liberando substâncias químicas para a corrente sanguínea, que levam a uma sensação de prazer e bem-estar. Essa sensação faz com que os fumantes usam o cigarro várias vezes ao dia. Por sentir prazer, o fumante busca o cigarro em situações de estresse e também para relaxar. Se você ou alguém que você conhece está lutando para parar de fumar, é altamente recomendável buscar ajuda médica e apoio adequado, já que o processo pode ser desafiador devido à natureza viciante da nicotina. Existem muitos recursos disponíveis, como programas de cessação tabágica, terapia de reposição de nicotina e apoio psicológico, que podem ajudar na jornada para uma vida livre de tabaco. A Organização Mundial da Saúde, OMS, classifica o tabagismo como dependência da droga nicotina presente em qualquer derivado do tabaco, seja cigarro, cigarrilha, charuto, charimbo, cigarro de palha, fumo de rolo ou narguile. Sair de um vício não é nada fácil, mas a própria Jussara é a prova viva de que é possível. Vale a pena parar antes que seja tarde demais. E como eu consegui parar com o vício, todo mundo pode conseguir parar também. Então é esse recado que eu deixo para as pessoas. Não desista, não desista porque vale a pena parar e ter uma ótima saúde e tentar correr atrás de melhorar, de ter uma melhor vida, uma melhor condição de saúde.